Oi babies, bom dia! Estamos dentro de um bondinho em São Francisco, vamos começar o nosso passeio por aqui hoje E vocês vão com a gente, vamos andar de bondinho, é muito típico de São Francisco andar de cable car Vamos andar até a Lombardy Street A Bia também tá com essa cara de sono que eu tô, mas é que ela deu uma maquiada É que são sete e meia da manhã ainda, tá bem cedão Mas vamos lá, vamos começar esse vlog Chegamos aqui na Lombardy Street, que é aquela rua assim ó, toda curva, ela tá aqui pra baixo A gente vai descer, eu acho que lá de baixo dá pra ver melhor ela de cima, vamos descer É, vamos descer pela lateral Sim, pela lateral Mas acaba Olha o cara fazendo a curva Só no Drift Gostou de andar de bondinho, amor? Sim O bondinho custa sete dólares por pessoa Caro, né? Mas a gente descobriu que tem um passe que você compra pro dia inteiro A gente vai ver se acha pra comprar Meu Deus, quase que eu caí Ah, daqui do outro lado da rua dá pra ver melhor como ela é Olha que legal, olha que da flor, liga Parece uma rua fechada de flor, né? Olha Achamos um café, é brasileiro Brasiliano, eu ia falar que um café é brasileiro Tá bom Chegamos aqui no Fisher Wharf É o Wharf que fala? 15 dólares por hora pra você trabalhar no In-N-Out 15 dólares por hora, lindo? Vamos trabalhar aqui Meu Queria trabalhar no In-N-Out, eu achava uma baleia de tanto que eu ia comer aí Mas eu queria Então, voltando A gente tá aqui nos piers A gente vai fazer do pier 39 até o 33 Porque hoje a gente tem o ingresso da Alcatraz E o bote da Alcatraz, o barco que vai até Alcatraz, sai do pier 33 Então a gente veio andando Olha, porque a gente ganhou algum treco desse Um lugar desse Aquele negócio tipo de segurança de shopping, sabe? Que tem aquelas duas rodinhas laterais, você vai a pé Vamos, lindo Onde será que é a Luga? Olha, olha, olha Ai, quero E aí aqui tem várias lojinhas, restaurantes Depois me falaram de um sanduíche de caranguejo que tem por aqui Que eu quero experimentar E a gente tá andando, ainda é cedo, ainda não são nem 9 horas São 8 já? Acho que ainda não são nem 8 horas 8 e meia E aí as lojas ainda não estão Os restaurantes não estão abertos E as lojas também ainda não Acho que provavelmente abre às 9 Mas a gente vai dar uma andada por aqui pra conhecer E vou mostrando pra vocês o que eu achei legal Ah, a gente desceu do cable car na Lombard Street E veio andando até aqui E é tranquilo vir andando, né? Quanto quarteirões? É, bem tranquilo Vamos andar então hoje Porque aqui falaram que é muito caro pra tracionar Tipo 30 dólares o dia Então não compensa Vamos andar mesmo A gente veio aqui na Giardelle É uma sorveteria Uma loja de chocolate super famosa aqui E a gente veio experimentar O sorvete chama Giardelle Square O lugar É tipo um shopping Tem umas lojinhas E aí a loja E um café Uma coisa assim pra você andar Ainda tá tudo fechado Porque é bem cedo ainda Mas a loja de chocolate E o café já tá aberto Então a gente vai tomar o sorvete Pra experimentar Olha amor São gatinhos Dois por dois Uou Uou Olha isso Olha isso A gente pediu um sorvete aqui na Giardelle Olha E o que a gente pediu foi esse aqui Esse truço A Irlandia Que tem 980 calorias Olha o tamanho disso Vamos ver se o sorvete daqui É realmente bom amor Vou pegar só o sorvete Pra degustar Tipo Masterchef Hum É bem diferente A Bambíria É bem forte assim Bem diferentão Gostei Hum Muito gostoso o sorvete Olha esses Pães Nessa padaria Que genial E eu Tem caranguejo Jacaré Muito legal Uma rodaria grandona Porque eles tem pães De diversos formatos Ai amor Qual que você vai querer Um jacaré Caranguejo O ursinho O ursinho O jacaré O jacaré Ah tem o bondinho ali É mesmo O ursinho tem até pernas E a padaria que a gente foi Que tem os pães É essa daqui O bondinho Não É É aqui ó O ursinho tem que resenar O que se chama bondinho Também é aqui No fichinho Olha o tamanho desse jacaré Olha o tamanho desse jacaré Aqui em São Francisco Também tem esses ônibus De dois andares Sabe Os que medem 50 dólares Um dia Ou 60 dólares Dois dias 70 dólares Três dias E aí ele vai passando Nos atos turísticos Mas a gente veio Agora mesmo Eu perdi o meu adaptador Do secador Acho que eu esqueci Em algum dos hotéis O adaptador Do secador E aí eu comprei Um adaptador universal Que eu tenho 15 dólares Mas não dá pra ficar sem Se eu tenho que ficar De trancinha e boné O resto dos dias Teve que comprar Já começamos aqui Com a Rádio Aqui tem um aquário Também Igual tem um tigre Como a gente foi em muito aquário Em Dubai A gente passou Esclóxicos Nessa vez Ai que bonitinho Porque a gente chegou cedo Ainda tá calmo Lojinhas de souvenir Mas gente Não comprem nada Nas lojinhas de souvenir É As coisas na CBS São mais baratas Do que na lojinha de souvenir Eu não ouvi O que tinha na lojinha de souvenir A gente tinha na CBS Tipo Sempre mais barato Ah Se eu entro Tope da manhã Ó Tem os produtos Aqui também tem a padaria Ó A padaria dos nomes Ah é Diferentes E aqui tem o Vumbagão Que a gente vai vir comer Algum dia Boa Mas eu quero comer Eu não vou comer Eu quero comer Olha o que você tem Olha amor F&NFL shop Quer ir lá? É, tem roupas, né? Aqui, ó Joga um pepitinho Ah, tem mais pra lá, ó Olha, tem chuta Vamos na lojinha do Alcatraz A loja oficial do presídio A loja oficial do presídio Só aqui eles transformam o presídio em atração turística Não é pijama não, amor, é um agasalho É agasalho, calça e glúteos? Pra mim era pijama Olha, amor, é tipo a sua, só que é de Alcatraz Tudo parece pijama, né? Tira o que disse quando falei que o Pierre é pequeno E que ele vai fazendo assim, ó Aí não dá pra ver o pilhão Mas ele não é nada pequeno Ele já tá andando faz uns 20 minutos, quase meia hora É, ele não acaba Não, não, também não, né? Opa Mas ele é bem grandão E tem várias lojinhas Várias meias bacanas, olha Essa é a loja de meia Loja de meia Amor, olha, é uma loja pra canhotos Vamos ver O que? É uma loja pra canhotos, ó Quem não sabe, essa moça aqui é canhota Eu sou canhota, é uma loja pra canhotos Adorei Olha, tudo do outro lado Até caderno Chocada Olha, tem tipo tesoura Tesoura pra canhotos eu já tive Porque senão dói a mão pra caramba O que vai fazer? Tem tudo pra canhotos Olha a caneta Pra não ficar burrado Chocada Deixa quem for canhotos Deixa aqui embaixo nos comentários Que querem saber Quem for canhotos também Você vai ver, a gente vai dar um caldo Comenta lá, canhotos ou destro Gente, essa escada aqui, ó Que é tipo um piano, tá vendo? Ela toca música Quer ver? Eu vou pisar Conforme você vai pisando, vai tocando No Pia 33 E o bolso de Alcatraz sai daqui Mas a gente já tem os tickets Nossa, é a fila A gente já tem os tickets A gente compra pela internet Então precisamos descobrir como faz pra trocar O nosso ingresso de Alcatraz É 2h40 Ele falou pra gente chegar aqui meia hora antes E que não dá pra adiantar Então a gente vai continuar nosso passeio Porque são 11h15 ainda A gente vai continuar nosso passeio E quando for umas 2h10, 12h15 A gente volta pra cá Pra ir pra Alcatraz É o passeio que eu tô mais ansiosa, sabia? Tô muito ansiosa Deve ser um clima muito diferente Deve ser muito... Muito pesado